Oi turista, trajeto, me pedi fazer o trajeto aqui da pousada do Porto, ok? Não conheço a pousada, tá? Só mostrar só a faixada pra vocês, né? Se você já superou aqui, já me deixa o feedback se vocês gostaram, se vale a pena, certo? Me pedi fazer o trajeto até a vilinha, vou mostrar o trajeto pra vocês, fazer esse trajetinho legal pra vocês, tá certo, gente? Pousada do Porto, aqui tá o contato da pousada, ó. Essa aqui de cima aqui, ó. Ok. Show de bola. Beleza, fica no vídeo, já deixa um like de primeira pousada do Porto, aqui em Porto de Galinhas. Aqui onde fica isso aqui, ó. Ocean Porto, Ocean Porto Flat, isso aqui. Muito top mesmo. E aqui é a rua da Blisapambi, a rua da baladinha aqui em Porto de Galinhas. Vamos lá, até a vilinha. Pra quem é superdobra aqui, seja muito bem-vindo, viu? Muito bem, muito boa hospedagem pra vocês. Olha só. A Blisapambi fica aqui. A rua da balada. Acho que é a única balada aqui de Porto, viu? Se eu não me engano, ficam sendo de sexta a sábado. Domingo, eu não sei, mas acho que é sexta a sábado aqui. Sempre tem música ao vivo, intervalos com o DJ. Olha aí. Essa é a balada aqui de Porto. Aqui na frente, ó. Tem uma pousada também aqui na frente. Essa daqui é pousada, viu? Só esqueci o nome dela, não tem nome. A balada da Blisapambi fica aqui, ó. Vamos lá, esse trajetinho pra vocês. E é bem próximo da vila, muito próximo. A vila de aqui na frente, ó. Aqui na esquina tem o restaurante Mar Azul. Selfies, selfies. Olha aí. Suítes, bambu. Não conheço. Quem já ficou por aqui, já me fala aí nos comentários se vocês gostaram. Aqui chegamos, tá? Os pirangas, gente. Fecharia do Ramos. Aqui na frente, tá locadoras, GM Locadoras. Aqui do lado, tá o Vila de Maré, hotel. Ok. Vocês gostaram? É boa. Boa hospedagem, gente. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram. Do Vila de Maré. Olha aí que posto esperando, galera. Sempre fica uns bug aqui embaixo, ó. Ok. Aqui já é entrado, tá? Na Rua da Esperança. Ali embaixo tem uma padaria, Rainha do Porto. Planificadora Rainha do Porto. E do outro lado tá o Bono Pasteloni, restaurante Selfies. Selfies, selfies a partir de 20 reais. Fica ali, ó. Ok? Fica ali, ó. Restaurante. Precinho bacana, viu? Atravessar aqui? Aqui é a entrada da Vila, galera. Muito que vocês já conhecem, hein? Ó. Primeiro letreiro esse daqui, viu? Esse é o primeiro aqui, logo na entradinha. Porto e Galinhas. Tem três, na verdade. Tem um aqui. Tem um na Rua do Jupirá. E tem um na Rua do Banheiro Público. Ok? Essa é a famosa Rua da Esperança, a vilinha. Muito bom, viu? Choveu bastante pra estar essas... Essas águas aqui, ó. Vou te levar até a praia, beleza? Vai ficar um vídeo um pouco longo. Mas é legal. Tem muita gente que não conhece, né? O acesso até a praia, pela Vila. Muito fácil, gente. Muito fácil. Vai direto, gente. Não tem erro. Lá na frente fica o Marco Zero. Que eu costumo falar que é o Marco Zero. Porque é rua pra todo lado. E quase toda a rua dá acesso à praia. Só não a Bejupirá. Tá bem tranquilo hoje, de manhãzinha. É, não chega assim de manhã, né? Mas de manhã sempre tranquilo, assim. Bem tranquilo mesmo. A noite aqui é bem legal, viu? A noite é bem bacana. Aqui tem um flat, ó. Pimentel flat. Bem no centro de porto. Aqui tem um mercadinho. Aqui não vem de coco, viu? Água de coco, ó. Cinco reais água de coco. E eles vêm de água de coco na garrafa também, tá? Água de coco. Eles vêm também de Sacolé, Du. Tá bacana aqui, viu? Do lado do soparia. Lumiar. Olha aí. Eu vou pela rua do Banheiro Público, pra vocês. Vou aqui direto, aqui, ó. Ah, Nildo, mas eu quero ir pela rua do... Do Caldinho do Nenê. Eu vou te mostrar. Não tem erro. A rua do Porto Mixe Bodega. Eu vou mostrar onde dá acesso à praia, tá? Eu acho que todas as ruas dá acesso à praia. Primeiro na Bejupirá, vocês indo, depois vocês voltam. Mas como eu vou mostrar pra vocês, não tem erro pra praia. Essa aqui, ó. Direto. Aqui é a rua do Maior Letreiro. Vocês vão direto aqui, ó. A rua do Maior Letreiro, entre o Shopping Porto Rico e açaí Concept. Tá? Onde ficam os buggy. Aqui é a rua da Posada Brasileira. Essa daqui, ó. Rua da Delegacia, ali. A rua da Caixa Econômica também dá acesso. Vai aqui. Entra os direitos ali, ó. E dá acesso à praia também, onde tem o estacionamento. Se eu não me engano, você pagou 10 reais. Estacionamento. Essa aqui é a principal, viu? Se eu não esqueci, tem direto. Vão ser lá onde falei. Caldino Nenê. Lá onde o ponte. Onde acontece tudo. E essa é a rua Bejupirá. Certo? Se eu vim direto. Depois se dobra à esquerda, você dá acesso também à praia, tá? Mas eu conciliava essa aqui, ó. Essa, essa, essa e aquela. Dá acesso à praia, viu? E eu vou por aqui. Tá acontecendo aqui o que? O café da manhã aqui é? aqui a gente fica os táxis, né, fica os táxis, fica também os buggers New Donuts que aluga Cooley, aqui ó, ponte tropical, viu, eles alugam Cooley Beleza Aqui fica a pousada Porto Rico, isso daqui, ó, Porto Rico Outra pousada que agora esqueci o nome, isso daqui, ó, show de bola Aqui tá a Vila do Ju, outro pousada também Pousada Vila do Ju, ó Aqui dentro tem uma galeria, viu, tem bastante lojinhas, tá legal aqui, muito legal Aqui é sem filtro, galera, mostra a realidade Chácara Vovó Laurinda Estação da Praia, na lojinha E essa água aqui nunca acaba, essa água aqui, pelo amor de Deus Qualquer chuvinha aqui é larga, viu E ali, gente, já é a praia, viu Ali tem um letreiro Estão antes de Boramar também E onde fica também o banheiro público aqui de Porto Ok Esse aqui é o Flat Miconos Bem bonito Aqui fica as barracas, né Os petiscos, as cadeiras Aqui do lado, esquerdo Banheiro público De Porto E aqui na frente, ó O maior letreiro, viu Chegamos na praia Não tem, você vem direto, ó Vou sair aqui, ó Certo? Boramar, isso aqui é o Boramar Famoso Boramar Estou de pé na areia Esse aqui é gigante Esse aqui é gigante, galera Muito grande Muito alto É isso Bem-vindo A Porto de Galinhas Bem-vindo a essa praia maravilhosa Que bonito Show de bola, viu Valeu, gente Obrigado